E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor. Galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos iniciando o 39º episódio de Farquay 6, dando sequência à nossa mega, gigante, maratona de episódios de Farquay, né? Começamos aí do início no Farquay 2, fomos indo até avançar, até o momento aqui, né? E aí galera, sejam todos, vamos lá, desculpa aí, tirotei, mas foi necessário. Estou sendo perseguido até o último segundo, porque no último episódio a gente literalmente resgatou alguns reféns aí, né? Estamos juntando a galera para finalmente fazer o ataque final aí contra o Castilho, então a gente está sendo perseguido em todos os cantos inimagináveis. Galera, let's go, então a missão de hoje é ponto de bala, né? Já entramos, né? No clima de ponto de bala, metendo bala nos caras. Enfim, vamos lá dar sequência, galera, mais um episódio aí, letizante de Farquay 6, chegando no canal do Demolidor. É, deixa eu ver aqui, eu vou chamar o meu veículo. Seu veículo está a caminho. Beleza, let's go, hein, mano. Vambora, 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 partiu um pouco de ativo. Tá daí, não dá uma bala na tua cabeça, mano. Tá daí, mano. Vamos lá, hein. Beleza. Beleza, a missão, galera, para quem não está acompanhando, a missão é essa aqui, tá? Agora que a gente está na paz aí, né? Fale com a Helena sobre os próximos passos. Vós para ela, Gugero, a chapa está esquentando, precisando reunir o pessoal, é o discutir os próximos passos entre a liberdade e a moral. Então, o que a gente vai fazer, né? Mas óbvio que antes eu vou fazer umas coisinhas básicas aqui, né? A primeira é que eu pretendo destruir essas duas artilharias aéreas aqui, anti-aéreas aqui. Isso atrapalha muito pra fazer as missões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tô aqui, eu vou vir pra cá, deixa eu ver aqui. É rapidinho, isso é bem rápido, vale a pena a gente estar onde eu poderia destruir essa bodega aqui mesmo. Na verdade, eu vou botar aqui já a marcação, só que a gente pode ir pra cá, ó, a gente pode chegar aqui. Nossa, olha o... É muito mais perto de fazer viagem rápida e ir pra lá. Eu vou destruir aquele primeiro, depois eu vou destruir aquele lá e o outro lá. Isso a gente tem que fazer por quê? Se a gente não fizer isso, a gente não consegue fazer as viagens rápidas e isso ajuda muito o progresso do game, né? Você encurtar. Então, vamos lá, vou pegar aqui essa bodega aqui. Clara, eu conheci a La Morale. Por que não me mandou ir até eles primeiro? La Morale? Pelo que eu sei, não passa de um grupo pequeno e extremamente instável. Eles estão mais nativa do que as Lenders. Tá, mas fica de olho. La Morale tem péssima reputação e eu não quero que arrastem o nome da Libertad pra Lama também. Tá bom, vou ficar de olho. Beleza. Vamos lá, vou usar a tirolesa. Beleza. Se puder me achar um cavalo aqui seria ótimo. O negócio tá 900 metros de mim, mas um cavalinho agora seria uma maravilha. Beleza. 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 É, mas é bom fazer um ralito. Galera, é o seguinte, já podia deixar aquele gostei aí, por favor. Meu amigão memigona, se inscreva no nosso canal, se você não tá inscrito, tá chegando aí, tá passando. O canal, meu Deus, sejam todos bem-vindos aí. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ativa aqui embaixo o sininho. Por favor, galera, ativa isso aí. E segue junto com a gente detonando. Let's go. Vamos aí, mano. Olha que rally bom, hein, mano. Vai estar tão perto que acho que nem vale a pena transformar o cavalo. Só pra assustar o cara. Eu sinto vinhones. Esse cara tá muito ruim, mano. Deixa eu botar uma, os caras vão me pegar, hein? É, olha o tatu aqui, mano. Acabou a munição! Mata-no! Mata-no! Vamos lá, cavalinho! Não tem nada comigo, não, né? E eu também não tenho nada com você, não vou fazer nenhum mal a você. Vamos lá, cavalinho! Esse é o dos bons, ó! Caralho de mano! Ok. Cuidado! Quem tá atirando? Alinha! Aqui! Anda! 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 Vamos lá, vai! Vamos lá! Vamos lá! Aquele rezou assim, agora é rezou assim. Muito surpresa. Avançando, me procede. Não vão derrubar a gente. E agora? O que mais a gente está fazendo de atir? Preciso me retirar! Boa! Aiei! Acabou, hein? Meu Deus, desgraça! Salve, salve aí! Boa! Emboscada concluída! Boa! Só falta munição, mano! Acabou a munição geral aqui, mano! Vamos pegar a munição aqui rapidinho, galera! Beleza, vamos lá! Vamos dar sequência! Aqui a gente já desbloqueou a região. E aqui a gente não pode fazer viagem rápida por causa dessa merda aqui. Então... Caraca, que saco, mano! Dá para fazer viagem rápida aqui? Mas vai ter que vir até aqui. A gente acho que não está muito longe. Não, tá? Vamos lá! Vou fazer viagem rápida aqui. Daqui eu vou pegar uma lancha e vou partir até lá. É muito mais fácil de fazer assim e depois fazer a missão. Lembrando no espaço aéreo a gente já faz a missão. Beleza, vamos voltar aqui para cá. Peixe e gato, boa! Ó o... Barco de estilo. Só que agora a gente tem um... Ah, tem um ali, ó! Será que dá para usar aquele, mano? Vou tentar sair nesses aí, mano. Vou tentar sair nesses aí, mano. Passa, hein? Beleza! Tá, consertar. Vamos consertar primeiro? Acha o macaque no mapa agora? Filho da mãe! É sério! Sai daí, meu filho! Meu Deus! Os caras estão me matando! Caralho, mano! Caralho, mano! Vai morrer essa da puta! Caralho, mais! Caralho, mais! Meu Deus do céu! Ah, claro! Agora as forças vão vir entre mim, mano! Caralho, mano! caio que porra! Vamo lá! Deixa esse mesmo! Tá zoando mano Isso aqui pariu Meu, eu não posso usar esse barco, é isso? Caralho mano Ah, mas Meu Deus Não 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 É Não Não O que é isso? Que merda! Toma! Eee toma! Vá! 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 Assusta muito! Vamos lá meu! Vamos fugir daqui! Cuidado esse troco! O que é que você está falando Juan? Não. Vá! É claro que eu estou gostando. Só estava ocupado. Tá ligueiim! Vá! 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 Boa! Morre, desgraça! Ae, beleza! Acho que agora a gente consegue viajar ou não? Não, porque está ainda... Nossa, pior de tudo é que estou sendo procurado, né? Com certeza, brother! Fogo! Fogo! Beleza, tudo limpo! Acho que agora a gente pode fazer viajar rápido! Caralho, mano, o negócio foi tenso, hein? Tá, a missão... Ponto de bala... Deixa eu ver onde é que é... Aqui... É... Tá, a gente tem que voltar para a região, mano! Vai cá, ó! Aí, beleza! Vamos voltar para a briga para a gente conversar com ela! Cara, já valeu o ponto de bala, porque o que a gente foi perseguido matou os caras, mano! Tá, deixa eu ver aqui... É... Acho que eu tenho que ir aqui... Aí, beleza! Deu para a gente fazer viajar rápido, dali para ali! Aí, beleza! Aí! Bom trabalho com resgate! Ouvi falar que você detonou a melícia... Com certeza! Caveira, mano! Tô querendo sair dessa merda, porra! Tá bom? Aí, aí! Agora que a missão vai começar, mano! O que tá... O que tá acontecendo? É verdade! Reunião no monte! Alguns amigos estão querendo desistir! Tá! Escuta aqui! Não vale a pena matar por isso! E com certeza não vale a nossa vida! Somos jovens! Era para a gente estar por aí bebendo, transando e matando aula! Uou! Nossos pais e nossos após já roubaram o nosso futuro! Por que perder tempo com isso? Não pode, não! Ah, tá! Logo você luta! Aprendi uma lição... No meu último dia na escola! Ou você fica... Do lado certo da história... Ou você fica... Do lado errado... De todas as armas... Do castilho! Sabe as palavras guerrilheira? La Morale está aceitando gente nova? Depende. E o que? Você tem limite de idade? Tá! Aê! Beleza, partiu então, mais uma aliança feita aí mano, mais coisa para a gente fazer, mas só uma pressão construída, ponto de bala aí sim mano, literalmente a gente começou né, ponta de bala né, tomando tiro, fugindo né, e consegui também sobreviver, mas no fim a gente conseguiu reunir a galera, isso é o que importa, e estamos pertos aí galera, a gente realmente gerar o jogo né, até o velhote surgiu e se cortou, é o tigre né, e agora a gente com certeza vai se reunir a gente toda a galera para lutar todo mundo junto aí, então até o próximo episódio, daqui a pouco no canal, então não perde, valeu galera, muito obrigado por estar seguindo a gente, assistindo o canal, até daqui a pouco, valeu, abraço forte, tchau!